Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, então continuando aqui as nossas viagens hoje eu vou mostrar para vocês o Parque Termas dos Laranjais que fica localizado na cidade de Olímpia em São Paulo, então prepare o seu coração e vem comigo porque hoje a diversão é garantida Bom pessoal, é o parque, ele é um parque aquático, tá? É o primeiro do Brasil e da América Latina e é o quinto mais visitado do mundo isso mesmo, o quinto mais visitado do mundo. É o parque, gente, tem mais de 55 atrações e a diversão é garantida para todas as idades ou seja, para criança, adolescente, povo da terceira idade. Gente, aqui é o lugar para vocês trazerem os seus bebezinhos Olha só que fofo, gente, muito lindo O parque conta com uma estrutura imensa, gigante, tá? Tem bares, restaurantes, tem armário para você guardar as suas coisas e poder curtir tranquilamente e já vou avisando, levem dinheiro, né? É para você garantir aí a sua diversão Bom gente, como hoje é dia de se divertir, a gente tirou o tempo hoje só para se divertir e eu vou mostrar tudo para vocês a gente aproveitou, não ia ficar andando com bolsa para lá e para cá então a gente decidiu que a gente ia alugar o armário e o aluguel do armário custa 25 reais e só paga somente o dinheiro então a gente vai guardar nossas coisas e bora se divertir então, vem comigo Gente, o parque é realmente incrível e eu não poderia deixar vocês fora dessa, viu? Então eu resolvi vir compartilhar com vocês e mostrar hoje e falar um pouquinho sobre o parque Todos os brinquedos já estão inclusos no ingresso, tá? Vocês não vão pagar mais nada além disso Vocês pagam o ingresso e podem se divertir à vontade dentro do parque A única coisa que você vai precisar pagar é a sua alimentação Ah gente, uma dica, comprando pela internet você consegue um preço mais em conta porque lá na hora o preço fica um pouquinho mais salgado Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder ver o valor e a diferença de quanto que é E gente, o parque assim é muito bom, muito bom mesmo Eu fui me divertir bastante, muito, muito, muito mesmo Então eu já peço a você, então gente, não fique de fora Eu vou postar as nossas reações de cada brinquedo nos próximos vídeos O vídeo de hoje é mais mesmo pra vocês conhecerem o parque, tá bom? Bom gente, então antes de terminar eu vou deixar algumas dicas aqui pra vocês sobre o parque Primeira dica que eu quero deixar, se você for estudante você paga meia entrada só Outra dica que eu quero deixar é que o parque tem a opção de você pegar o ingresso e também pagar o retorno O que que é isso? Você pode vir em um dia e retornar no outro Eu vou deixar no link da descrição do vídeo tudo isso pra vocês e o link pra vocês comprarem o ingresso Quando você compra pela internet, pessoal, aqui na entrada do parque, quando vocês chegarem Vocês vão trocar o seu vouch pelo ingresso pra vocês entrarem no parque Então é isso, eu sugiro que vocês venham, conheçam o parque O parque pra vocês aproveitarem melhor, eu sugiro que vocês venham, façam dois dias aqui Façam dois dias aqui pra conhecer todos os brinquedos Eu particularmente, eu gostei muito e voltaria Eu só não vou fazer o retorno porque a gente precisa seguir viagem Então é isso, venham, passeiam, se divirtam porque aqui é muito legal e vale muito a pena Bom gente, então deu 4h30 e agora a gente vai ter que ir embora É o jeito, infelizmente, não pode mais ficar O parque, como eu falei, fecha 4h30 Então é isso, e me fala aqui nos comentários qual foi o brinquedo que vocês mais gostaram De todos que vocês viram aqui E compartilha esse vídeo com seus amigos para que chegue mais pessoas E comenta aqui o que vocês acharam Se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal e deixa aquele like Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Obrigado.